É, esse anúncio de repasses de verbas, né, pra obras de mobilidade no Rio, importante, né, Ana? Mas não foi o único tema desta agenda do presidente na cidade do Rio de Janeiro hoje. Ele também foi conhecer as obras da futura sede do novo programa de graduação do conhecido Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o Impatec, agora, né? E essa nova estrutura vai abrigar os pesquisadores, estudantes e professores de matemática e deve se tornar uma referência mundial na área. Quem acompanhou o evento no local das obras foi o repórter Vladimir Platonove, que conversa agora ao vivo com a gente lá do Rio. Vladimir, o IMPA já é um centro, né, de pesquisa muito reconhecido, não é isso? Isso mesmo. Boa noite, Ana. Boa noite, Roberto. O IMPA é um instituto reconhecido internacionalmente. Ele é organizador, por exemplo, da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e realiza também cursos de pós-graduação com mestrado e doutorado. Agora, o IMPA terá este curso de graduação, que deverá começar já no ano que vem. Este programa terá apoio do governo federal, através de verbas dos Ministérios de Ciência e Tecnologia e da Educação. Mais cedo eu estive no evento. Vamos ver a matéria que eu preparei. A estrutura na região portuária do Rio está sendo construída pela Prefeitura em um galpão de 10 mil metros quadrados e ficará pronta ainda neste semestre. O espaço vai abrigar um núcleo de tecnologia para startups, como são conhecidas as empresas iniciantes e grandes empresas do setor, além do IMPA-TEC. Será uma faculdade associada a empresas de base tecnológica, vai mudar e vai dar outro salto de qualidade para a perspectiva econômica e social do Rio de Janeiro. O governo federal, por meio dos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, fica responsável pelo custeio da faculdade, começando com 100 alunos no primeiro ano e investimentos de 16,7 milhões. E ao fim de quatro anos, com 400 estudantes, ao custo de 55,9 milhões. A partir do próximo ano, nós teremos uma faculdade de matemática, inovação e tecnologia aqui, que será referência para o Brasil. Com previsão de abertura em 2024, o IMPA-TEC utilizará os resultados da Olimpíada Brasileira de Matemática em seu processo de seleção. Os cursos darão ênfase à matemática, ciências da computação, ciências de dados e física. Quando veio a proposta do Eduardo Paes de tentar utilizar isso aqui para fazer uma faculdade de matemática, eu não vacilei, porque eu acho que esse país não pode continuar permitindo que os seus gênios vão trabalhar lá fora e se formar lá fora, quando a gente pode formá-lo aqui dentro e trabalhar aqui dentro.